Tchau, tchau, tchau A vida de um corpo A vida de uma forma A vida de uma forma Que a maréreira A nossa esquiva e encontrar Na mão do chão A mão do chão A mão do chão A mão de Deus 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 A recuperação vai estar pra sempre aonde eu tô A recuperação vai estar pra sempre aonde eu tô